E eu acho que uma pergunta bem pequena, mas é interessante, eu acho que algumas pessoas podem ter dúvida, é já a respeito do nome. Aqui é a vida do apóstolo Paulo ou Saulo? Porque ele tem esses dois nomes ali, por que ele tem esses dois nomes e qual é o intuito disso? A sua família é originária do norte da Galiléia, muito provavelmente, pelo que a tradição nos conta. Não se sabe exatamente como acabaram na Cilícia em Tarso, se por opção, por decisão comercial, se por... tem uns que até acham que houve todo o domínio dos romanos na região do norte da Galiléia e levaram essa família como prisioneiros, não se sabe, mas ele é, com certeza, descendente de família, a família judaica, como ele mesmo diz, da tribo de Benjamim. E a família resolveu colocar nele o nome mais famoso da tribo de Benjamim, que não foi Saulo, foi Saúl. Nós conhecemos o Saúl lá de trás. E tem a ver com a palavra pedir, ser atendido num pedido. Foi o pedido feito a Deus e Deus atendeu. E o nome dele, Paulo, é provavelmente o terceiro nome dele como cidadão romano. Não se sabe também exatamente como o pai conquistou, obteve essa cidadania romana, mas é o nome mais, digamos, romano-grego dele. E é interessante que significa pequeno, baixinho. Inclusive tem uma definição aqui, uma descrição do Paulo, diz que ele era, essa é a descrição mais antiga em um livro apócrifo, em termos de Paulo, que diz que ele era um homem de pequena estatura, calvo e pernas arqueadas, leia-se, pernas tortas. Ele era o Garrincha da época. Imagina se Garrincha aproveitou a oportunidade que, imagina o Deus deu, vai que lá no fim teve a oportunidade de se decidir, entender quem é Jesus e tomar a decisão. Imagina Paulo e Garrincha jogando bola juntos no céu. Olha aí, né? Então, ele era um homem de pequena estatura, calvo, carecão, pernas arqueadas, bom corpo e sobrancelhas que se encontravam, nariz, narigão, adunco, cheio de cordialidade. Às vezes parecia um homem, às vezes parecia um anjo. Olha só. Olha aí. Interessante, interessante. Há milênios, quase milênios, dois milênios quase, sobre o Paulo. Então, está aí o nome, Saulo de Saúl, aquele pedido de Deus e atendido e Paulo, o Baixinho. O nome significa o Baixinho. Olha, só interessante essa curiosidade aí. E aí, esse apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era simplesmente Paulo, né? Ou Saulo ali. E ele era alguém que teve um treinamento. Um treinamento rabínico, né? Um treinamento ali entre os estudiosos. Como foi esse treinamento? Que tipo de treinamento é esse? Como é a vida do apóstolo Paulo antes de Cristo? Aham. É, ele mesmo diz, né? Que ele cresceu como fariseu, filho de fariseu, né? Atos 22, tem um trecho que fala sobre isso. E Atos 23 também, em que ele se apresenta. E diz que é fariseu, filho de fariseu. Tem umas Bíblias que trazem no singular, mas o original mesmo, no grego, é fariseus. Ou seja, pode ser que seja pai e avô tenham sido fariseus também, né? Olha aí. Cresceu, provavelmente, a infância, a grande parte da infância foi em Tarso mesmo. E depois ele mesmo diz que estudou debaixo de Gamaliel em Jerusalém. Então tem aí uma formação. Gamaliel é dos mais importantes, né? Tem uma tradição que diz, inclusive, que quando ele morreu, com ele se foi. Uma estabilidade de toda a interpretação da lei, dos princípios morais e assim por diante. Então era super conceitual. Do Gamaliel, a própria Bíblia fala dele algumas vezes. O treinamento normal, diz a própria Mishná, que é aquele conjunto de 613 mandamentos, que eles entendem que o Pentateuco, a Torá, dá para colocar em 613 mandamentos. A própria Mishná diz, aos cinco anos de idade, alguém está apto para a escritura. E eu entendo com isso que é para a leitura. Ou seja, até cinco anos, aos cinco tem que aprender a ler mesmo. Aos dez, para a Mishná. Está aberto, apto para a Mishná. Ou seja, ler e entender esses 613 princípios, mandamentos básicos. Isso aos dez. Aos treze está apto para o cumprimento dos mandamentos. Agora está na hora de colocar em prática. E é ali que acontece, inclusive, o Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento, quando acontece a, entre aspas, maioridade, em certo sentido, espiritual, aos treze anos. Aos quinze está apto para o Talmud. Então, a Mishná eram os 613 princípios interpretados dos mandamentos da Torá, da lei. E o Talmud depois acrescentou, há vários séculos, aos comentários de todos os rabinos mais famosos do judaísmo. Então, aos quinze, a pessoa estava apta para o Talmud. Aos dezoito, apto para o casamento. Olha só, aí sim. Olha aí. Você casou por quantos anos, Salve? Rapaz, eu casei quase com dezoito. Casei com dezenove, olha aí. Olha aí, temos aí... Minha esposa com dezoito e eu com dezenove. Nós temos aí um judeu em que não há... É. É por aí, é por aí. Está nessa tradição, vai. Muito bem. Eu desconfiava que era cedo assim, por isso que eu falei, deixa eu aproveitar para provocar aqui. Sim, sim, sim. Pois é, já são aí mais de dez anos casadas. É isso aí. Olha só, que legal. Daqui a pouco você chega aos 43 que eu fiz já. Aí é bênção, se Deus quiser. Isso. Então, aos dezoito para o casamento, aos vinte para seguir uma vocação já, né? Devia estar a informação, claro, junto com o pai, no ofício do pai desde a infância, mas aí pode escolher, confirmar. E aos trinta para ter autoridade. Olha... Para você começar a exercer sua autoridade sobre outros. Então, essa era a sequência normal. Eu imagino que Saulo, ou Paulo, tenha levado isso muito a sério, essa sequência normal, ainda mais se ele teve o privilégio de ter a formação com Gamaliel. Então, temos aí algumas ideias sobre como deve ter sido esse treinamento aí do Paulo. Legenda Adriana Zanotto